André, você está preparado para hoje, meu amigo? Você está preparado? Quem é esse? Eu sou o Duende Verde da 25 de Maço, pode ser? Eu sou o Homem-Aranha. O investimento estava baixo, então eu tive que vir com essa roupa aqui mesmo. Pode parecer invejoso, Girão, que é um dinossauro, André. Tá bom. É André não, cara, eu sou o Homem-Aranha. Tá bom, cara, mas o que a gente vai fazer aqui hoje? Explica, explica. Negócio é o seguinte, Homem-Aranha versus Duende Verde. Bora ver quem vai levar melhor. X1, cara, X1. Quem será o melhor? X1 dos crias, os crias, dos crias. As regras é... Não tem regras, vale tudo mais um pouco. Ué, ué. Deixa eu chitar aqui, brincadeira, não faço isso não. Calma aí. Eita. Deixa eu baixar um hack aqui, né, porque vale tudo. Nós estamos... Calma aí. Parando, pensando, nós estamos a um par de a gente se encontrar. Calma aí, André, calma aí, fica parado, fica parado. Eu não vou continuar esse vídeo, sabe por quê? Eu não vou continuar esse vídeo, sabe por quê? Você acredita que o cara tá vendo o vídeo até aqui e ainda não deu like no vídeo? Pô, tem que meter um tapão no like. Você acredita que tem um outro cara que não é inscrito e não se inscreveu ainda? Não, não, não. Uma pessoa até que iria, mas duas, velho. Ah, não, cara. Ó, não acredito. Se inscreve, deixa o like, beleza. Agora a gente pode continuar, André. E assista esse vídeo aqui até o final. E eu vou mencionar o canal do André aqui na descrição. Vai lá e assista os vídeos dele até o final também. Se apoia de graça, gente. Não custa nada fazer isso daí. Então bora, André. Não custa nada, então vambora. A gente tá um passo a se encontrar, você sabe, né, amigo? Um passo a se encontrar. Será? Um passo em falso pode custar tudo. Opa, 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 opa. É, eu já encontrei, viu? Parece que nos vimos, amigo. Parece que nos vimos. Parece que nos vimos. Nos vimos? Será? Será que não? Já vai. Nos vimos? Eu vou ter que usar meu cintinho da aranha. Cadê aqui meu cintinho da aranha? Será que nos vimos, cara? Cara, eu tenho quase certeza que a gente não se viu, cara. A gente se viu, a gente se viu. Ah, a gente se viu, né? Então, ah, a gente é se viu? Ah, eu sou se viu, cara. Você também é se viu? Que? Onde você tava? Ah, não, cara. Ah, não. A primeira foi sorte, ó. Nada a ver. Ih, rapaz, eu sou cheio e... Eu sou inocente, cara. Eu sou inocente. Rogério, cadê você, mano? Cara, eu tô... Nossa, cheio de sócio perfeito. Cheio de sócio perfeito. Cheio de sócio perfeito. A gente tá com um visual meu da 25 de março? Olé! Olé! Vou tá com aquelas bombinhas do Duende Verde, ó. Ó, 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 ó. Vai, Teia! Ó, ó, ó. Vai, Teia! Cadê a minha Teia, vai. Eu vou sair voando por aí. Não, vou sair... Arrancou um pedaço da roupa. Calma aí. Olé! 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 Ah, não, cara. Como é que ele não tá pegando? Não, 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 cara. Por que o bem sempre tá vencendo o mal, André? Porque é a vida, cara. É pra baixo do roteiro. Ah, André, eu sei porque você tá ganhando. Eu sei, eu sei. Eu descobri isso. Sabe por quê? Porque a galera foi lá e se inscreveu no seu canal, cara. Sim, cara. É isso. Ah, e tão assistindo até o fim. Ah, cara, tá explicado agora. Não, agora o pessoal vai assistir até o fim, André, porque o pessoal foi lá rapidinho se inscrever, sabe? Ativou o sininho das notificações. Mas agora eles vão assistir até o final e eu vou ganhar. Quer ver? Vai, Teia! Duvida? Vai, Teia! Vai, Teia? Vai, Teia? Sim, eu tenho um Cinti da Aranha. Eu tenho um Cinti da Aranha. Eu tenho um Cinti da Aranha? Eu tenho um Cinti da Aranha? Ai, que isso? Vai, Teia! Graife. Ui! Opa! Vai, Teia! Vai, Teia! Uh, 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 uh! Vai, vai! Vai, Teia! Eita, pronto, atravessou a parede. Vai, Teia! Vai, Teia! Eu já meti o pé, velho. Calma. Falei! Eu falei! O que eu falei, André? O pessoal ia assistir até o final e eu ganhei, cara. Não, cara, eu falei pra você, cara. Eu falei pra você. Não, agora eu vou ganhar, velho. Ah, por quê? Tá 2x1 pra mim. 2x1 pra mim? Tá aparecendo um placar na tela, cara. Não, pra você não, pra mim. Tá aparecendo um placar na tela, relaxa. Ai, que isso? Opa! Tchau! Opa! Calma aí. Opa! Calma aí! Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Gua T.E.E. essa, velho. Calma aí. T.E. macho, mano. Ss maybe, ui, 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 ui. Fala. Ui, 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 uiu! Uii, ui, ui. Você arrancou o cabelo, meu. Tenho certeza disso daí, velho. Ui, ui, ui. Meu filme está, meu. Meu filme está impactar. Ai, 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 ai. Eu preciso ganhar. Eu preciso ganhar. Eu preciso ganhar. Batei desespero. Batei desespero no homem. Ui, ui, ui. O cara entrou no... Vai ter! Nossa senhora, André, que susto! Que susto! Meu irmão, cara, que susto, velho! Bora lá, André. Meu Deus, cara. Não, agora eu vou fazer o 3x2, cara. Tá aparecendo o placar na tela, você sabe, né? Cara, é o Duende Verde, velho. Duende 100 é... Faz parte do roteiro. Duende Verde tem que apanhar pro homem, né? É, exato. Quer dizer, aí tipo, às vezes o Duende Verde dá uns tapas no Homem-Aranha, que foi quando eu ganhei lá, né? Mas depois, cara, o Homem-Aranha, ele vem e amassa, velho. Não tem como. É porque você se conhece a Mary Jane, entendeu? Mary Janice. A Mary Janice. É Mary Janice ou Mary Janice? É Mary Janice. Tem que colocar o sotaque, amigo. Ah, Janice. Todo mundo sabe o que é Mary Janice, mas a gente coloca o sotaque, né? Os sotaques. Ah, tchei! Não, foi o sotaque errado. Eita. Oi, que isso? Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Ah, não, cara, olha onde a faca cravou. Olha onde a faca cravou. Oh, nada a ver. Ai, meu Deus, cara, eu não acredito nisso, eu não acredito nisso. Ei, eu sou Peter Parker, eu sou seu amigo da vizinhança. Opa, 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 opa. Mano, eu gosto do Homem-Aranha, velho. Ele é tipo, eu mandaria um herói, aonde o cara é um adolescente, o cara tem colegial, o cara tem um cara de problema, igual a gente, e ele é um herói. Opa, opa. Já vai pensar? É, já parei pra pensar nisso, mas tipo, ai, meu Deus do céu, ele me viu. Tem que dar espeto. Nossa, calma. Aqui, ó, por cima da janelinha. Ó, ó, ele vai aparecer ali, ó. Ó, 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 ó. Beleza, beleza. Opa, aqui, boa. Beleza. Calma, 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 calma. Opa, ó, calmou. Ó, relaxa. Não vai falar nada não, opa. Tem choque. Ah, não. Nada a ver. Eu soltou o pitico. Bora lá, cara. Não, cara, agora eu vou jogar sério, tá? Não, não, eita. É que é o lag, cara. O lag aqui na Malásia. Ah, é o lag, né? O lag na Malásia é muito difícil. Eita, 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 eita. Ué, mas você sabe que você tem uma tecnologia avançada. Eita. Das empresas Orvers, que é... O quê? Eita, bugou. É, é. Bugou a criança. Bugou a criança. Eita. Eita, eita. Eita, dorme, dorme, menino. Não, tu tá tomando uma surra de 5x1. 5x1? Tá bom, cara, calma. Vamos ficar de Brasil ou Alemanha. Vai tomar uma surra de 7. Opa, opa. Olha aí. Corre, corre, corre. Olha aí. Nossa, sim. Calma aí, calma aí. Calma aí, calma aí. Calma aí. Isso é onde eu tô. Tô escondido. Homem-aranha. Homem-aranha também foge do... É, cara. Ele só apanha, cara. Nunca bate. Opa! E aí? Você esqueceu que eu consegui ver os seus passos? Nossa. Como diz aquele velho ditado. É. Homem-aranha nunca bate, só apanha. Cara, você tem que entender que agora vai começar a reação. Eu falei pra você que eu ia jogar sério? Não. Eu falei. Então, o negócio é o seguinte. Em vez da surra ser 8x2, em vez da surra ser... O quê? 6x1, agora vai ser 7x2. Pode ser? Duvido, cara. Eu duvido, meu amigão. Eu duvido. Você quer ver? Você quer ver, ó. Eu quero ver, eu quero ver, eu quero ver. Ó, treinamento CQB aqui, ó. O melhor no meu bairro, ele diz aqui, ó. Vai lá! Ai, que susto. Ah, você tava dentro da água, né? Que pilantra, velho. Bora, cara, bora. Bora, vem pro fight. Tá 6x2. Ih, eu não te falei que a surra seria de 7x2? É, por quê, cara? Por quê? É assim? Eu vou ganhar, cara. Você vai ver. Eu vou ganhar, ó. Cara, eu tenho um bocado de problema. Eu tô triste, cara. Ah, mas daí você tem que entender, né? O vilão nunca ganha, cara. O vilão nunca ganha. Não, ganha sim. Não, cara. Nunca ganha. Ganha. Ganha, não. Onde você tá vendo esse filme onde o vilão ganha, cara? Eu sei onde você tá. Ué, deixa eu ver qual filme. Ah, um filme aí da Disney. Qual filme? Tu já percebeu que todo filme da Disney, vocês sempre têm que ganhar do mal? Sempre, né, cara? Ou você quer ver... Opa! E aí, meu querido? Ai, ai, ai. Opa, 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 opa. Ah, não, cara. Eu vou embora. Tchau, falo pra você. Tá bom, tá bom, tá bom. Eu sei onde você tá. Ó, 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 ó. Calma aí. Valoriza, valoriza. Vou dar a volta que é mais fácil. Vou dar a volta que é mais fácil. Aí vem aqui, ó. Pode. Ué. Ó, ó. Achei, achei. Caça o Homem-Aranha. Calma aí. Ué, cadê? Sumiu? Ué, eu sou o Homem-Aranha, pô. Eu fiz um... Eu estou te observando. Ah, sim. Faz sentido, né, cara? Porque, tipo, você é o Homem-Aranha. Sou o Homem-Aranha, cara. O nome do cara é o Homem-Aranha. Você vai duvidar do cara, velho? Não, o nome do cara é Peter Parker, mas é o Homem-Aranha. É, não deixa de ser o Homem-Aranha. Você vai duvidar do Homem-Aranha? Sim, não deixa de ser o Homem-Aranha. Cadê o Homem-Aranha? Calma aí, calma aí. Vamos lá. Mas tem calma, né? Porque, tipo, você é o Homem-Aranha, mas eu sou o Duan de Verde. Cadê essas bombas de fedor? Que explodem. Que explodem? Bora, bora. É aquele nitrogênio? Pode ser. Onde, velho? É, vambora, vai. Bora, cadê você? E aí? Tá querendo varar o vidro? É, sim. Nossa, pensei que ia acabar. Ah, cara, eu vou ficar aqui. Eu também não venho enquanto. Tá bom, eu vou pra aí, então. Tchau. Tá bom, eu vou pra aí também, então. Duvida? Eu duvido. Duvida? Ai, que susto, mano. Eu falei que eu duvidava em você. Tá bom, cara. O vídeo vai ficando por aqui, então, beleza? Eu ganhei. É isso que importa. É isso. Não, a galera decide quem ganhou, cara. Não, eu ganhei. Não, a galera decide quem ganhou. Não, eu ganhei. Não, a galera decide quem ganhou. Valeu. Não, eu ganhei. E fui. E fui.